Estamos aqui no Centro Educacional de Rolim de Moura. Eu estou aqui ao lado do Cláudio Omar, ele é professor de Libras, e a intérprete aqui é Meire. Eu quero perguntar para o Cláudio Omar, para vocês, qual o significado desse dia, o Dia Nacional dos Surdos? Então, o que é para nós esse mês de setembro? Então, a comunidade surda, hoje, nós comemoramos o Dia Especial do Surdo. Nós temos orgulho e queremos mostrar esse orgulho, esse movimento, que antes, então, sexta-feira agora, nós já tivemos um movimento, aqui em Rolim de Moura, mostrando quem somos nós. Foi maravilhoso, foi muito lindo mostrar isso para a comunidade. Nós temos essa união, nós somos um povo, e nós temos direito, porque nós somos surdos e temos orgulho de ser surdo. Então, o Dia Nacional de Surdo, hoje. Cláudio Omar, explique para a gente as conquistas a respeito desse dia. Quais as conquistas, o que você pode marcar de interessante, que é diferente dos anos que passaram, o que você pode registrar para a gente dessas conquistas? Então, aqui no nosso país, e no mundo, de uma forma geral, no Brasil, há anos nós vemos lutando para conquistar esse orgulho surdo. Então, no dia 26 de setembro, de anos já passados, sempre nós comemoramos esse dia, porque é orgulho surdo. Então, é uma alegria nós estarmos todos reunidos aqui. Então, a nossa marca principal é o dia 26 do mês de setembro. Sempre nós estamos em setembro, que é o mês do surdo, para mostrarmos os nossos movimentos. Cláudio Omar, com relação ao teu trabalho de professor de Libras, você se sente realizado? Como é que os teus alunos recebem as tuas informações? Como é que é trabalhar com esse público, os surdos? Então, aqui nós temos, sabemos, nós temos leis, a lei de Libras, nós mostramos, nós mostramos a nossa luta. Sempre na escola, aqui no SER, aqui eu trabalho no AEE, junto com a Meire, nós dois trabalhamos juntos, a Meire é intérprete de Libras, e eu ensino os alunos surdos a Libras aqui no AEE. Cláudio Omar, eu quero saber se você pratica algum tipo de esporte, joga bola, joga vôlei, qual esporte que você gosta e pratica? Então, às vezes, eu quero, aqui, com os alunos, os alunos meninos, meninos, nós pensamos assim, nós temos um sonho de fazer esportes, vôlei, imaginamos assim, que no Brasil, né, já começou esse movimento, né, também as Olimpíadas, própria para surdo, o foco é surdo nas Olimpíadas, então, tem vôlei, tem vários tipos de esportes. Lá na Olimpíada, acontece lá em São Paulo, Rio de Janeiro, tem a Olimpíada, né, que já foi criada, já começou em 2022. Então, Cláudio Omar, eu quero fazer um desafio para você. Em Porto Velho, tinha um campeonato de surdos, e eles jogavam bola comigo. Quero saber se você aceita esse desafio, fazer uma equipe sua e jogar bola com a gente. Sim, sim, eu quero. Sim, eu aceito o desafio, um campeonato vai ser muito legal. Sim, aceito fazer esse movimento. É, vocês podem escolher qual vai ser o melhor esporte. Talvez futebol de salão, né, que é muito bom isso. Agora tem uma regra, quem perde vai pagar o refrigerante. Sim, sim, aceita refrigerante, assim. Pode, tranquilo, vamos fazer a experiência. Para finalizar, Cláudio Omar, eu gostaria que você fizesse uma mensagem para o teu público, para as pessoas em geral, com relação ao público surdo. Respeito, igualdade, que as pessoas tivessem um olhar diferenciado de vocês. Então, eu penso que setembro azul, por exemplo, que era pensado antes, né? Não, agora nós pensamos em setembro surdo, sempre, para mostrar o quê? É o mês de visibilidade da pessoa surda, o mês de movimento. Então, todo mundo faz isso. Acontece isso em vários lugares. Então, nós precisamos sempre ter em nós, não somente o mês de setembro, que é o mês do orgulho surdo, mas em todos os momentos, né? Então, sempre nós precisamos ter esse momento, né? E é um momento de festividade e de nos sentir também parabenizados. Quero agradecer a essa oportunidade de falar com você e parabenizar pelo seu trabalho. Muito obrigada a todos vocês que estão nos assistindo, assistindo a essa entrevista na TV, que foi possível mostrar a visibilidade da comunidade surda. É um orgulho para nós também, todos vocês, estarmos visualizando isso, assistindo, né? Vendo o trabalho do intérprete também, a importância que há nesse profissional também. Muito obrigado. I love you. Amo vocês. Com imagens de Gustavo Henrique e do Félix, para o jornalismo da SIC TV. Com imagens de Gustavo Henrique e do Félix e do Félix. Obrigado.